FUS CIDDA YANGAMIS EI LA Sate, muntra, inta, niguës Era Aperna pas dég�� Era Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Era Apo Apoam do país, SQLite trace em Jangoas Há sacredas Apoam do país, SQLite trace em Jangoas Há, ouerto, fruta, fr accents Não é sempre que eu Vamos lá, vamos lá Ah, ah, é tudo lá, é só que eu Cíli-cíli que eu falei Bocê-cíli que eu falei Em que eu me mati Segui-cíli que eu falei Bocê-cíli que eu falei Em que eu me mati Segui-cíli que eu falei Bocê-cíli que eu falei Bocê-cíli que eu falei